Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Vamos ouvir o hino da Áustria. Muito bonita a execução do primeiro hino. Vamos ao segundo agora. Vamos ao segundo. Começam as emoções deste jogo. Zinchenko. E ele chega bem para acabar com o ataque. Alaba. Chutão para frente. Mandou lá para o ataque. Fez o lançamento para frente. A posição é boa. A batida. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. 15 minutos de jogo. O goleiro adversário está só ali. Só assistindo o jogo. Nem sujou o uniforme. Bola enfiada entre a marcação. Ele consegue afastar a bola na hora certa. E ele recebe em boa posição na ponta. Mandou a bola ali pela esquerda. Chegou na marcação e recuperou a bola. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Ninguém apareceu para ajudar. Ficou difícil, né? Ficou uma coletiva. E a bola chegou nele. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Inverteu o jogo lá para o outro lado. O time conseguiu o contra-ataque. Lecce mandou dali mesmo. E a defesa levou a melhor na jogada. Zinchenko. Recuperou a bola de novo. Tentou o passe. Recebeu a bola. Que maravilha. Chocou. Fez o simples e afastou o perigo. E por aqui o juiz põe fim. Vai começar outra vez. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Zinchenko. Zinchenko. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Tirou o dali e acabou com a pressão. Arrancou pela direita. Meteu ali pela direita. Meteu a bola ali na ponta. Decidiu jogar pela ponta. Olha o cruzado. Lá vem a batida. Exagerou ali na periga. E se computou. Ele não tinha outro jeito para finalizar no sem essa acrobacia de circo. Não foi bem. Preparou. Tomou a bola na hora certa. Mandou a bola para o ataque. Partiram da defesa para o ataque. Olha só que grande arrancada. Olha só que grande arrancada. Ele arriscou. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. Vai meter para o gol. Vem a batida. E armou lento. Falou assim. Nimi aqui. Nimi. 0 a 0. E qualquer um pode ganhar ainda. Vem o passe. O assistente não levantou. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Procurou alguém ali na frente. Recebeu em boa posição. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. A metida de bola. Arnaltovic. Lançamento por entre a defesa. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Jogou a bola lá para frente. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. A pita lá, Pedro. Fim do jogo. Obrigado. Obrigado. Se inscreva. Confira. Acabou. E aí Obrigado.